Após a investigação do GDE, a polícia realizou a apreensão de uma carga de calçados e recuperou um Vectra que tinha sido tomado de assalto. A carga estava em uma residência no Parque Dom Pedro. A mercadoria foi recuperada, porém o caminhão ainda não foi localizado. Nós já vimos uma investigação no sentido de identificar essas pessoas que praticaram esse assalto a esse caminhão e esse veículo nessa empresa aqui da cidade de Moarama. As investigações não cessaram. Na investigação há nomes e nós começamos a verificar. E hoje à tarde nós conseguimos chegar a uma residência aqui no Dom Pedro I, em que essa residência estava sendo guardada a mercadoria do caminhão que foi levado nesse assalto. As equipes do GDE e da SIG foram até o local. Conseguimos ali, juntamente com eles, adentrar essa residência que era alocada. E lá no interior foi encontrada essa mercadoria que faz parte do roubo que estava dentro da empresa quando aconteceu o fato do roubo do caminhão e do Vectra. Apenas o Vectra foi recuperado, ele foi encontrado no estado de Amandônia. A polícia militar recolheu aqui para a sétima subvisão policial. Tem uma investigação em andamento que está bastante adiantada no sentido de poder localizar o caminhão que fora levado aqui dessa empresa. Na sequência, com certeza, depois de ter feito todos esses procedimentos, nós teremos aí com certeza nomes de pessoas que praticaram esse assalto e será representado pela prisão. Essa residência estava vazia, houve a necessidade de haver testemunhas ali na abertura da porta em que ficava no fundo dessa residência. E lá foi encontrado o que vocês acabaram de ver, essa mercadoria que faz parte do roubo a esse caminhão e o Vectra.